Alô, Miraculers! Estão preparados para um dia de invasão dupla no clube? Chique, é agora. A partir das 7 da manhã, vamos rever os melhores episódios da terceira temporada de Miraculous. Eu nunca me diverti tanto na minha vida. Dá pra melhorar. Claro que dá. Às 5 e 15 da tarde é a vez da invasão da nova temporada e do jeito que vocês pediram. Em ordem. Quem é Miraculer vai ficar o dia inteirinho grudado no clube. Temos que correr. Invasão Miraculosa. Amanhã, a partir de 7 da manhã.